Rapaziada, deixa o likezão no vídeo, fortalece nós, vocês são os melhores do mundo Eu me mostrei, deixei lá Gente, pelo amor de Deus Caralho E aí, filhão? Meu Deus, meu Deus Posta no Twitter Vai, eu sou o besta Porra, posta no vídeo pra pegar mais like que vídeo que tu tem agora Sim, mano O cara não muda O cara é tóxico pro resto da vida O cara não muda Você que tá bem diverso, Tobi 27 pessoas no Rio, é? Valeu